Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você chegou nesse vídeo, provavelmente você está buscando mais informações sobre o encapsulado emagrecedor Redofine Caps. Eu resolvi trazer o meu depoimento sincero pra vocês, vou te falar se ele realmente funciona, se vale a pena. Mas também preciso fazer alguns alertas importantes, porque infelizmente algumas pessoas adquiriram o Redofine Caps e não tiveram resultados. Pessoal, o primeiro alerta que eu quero fazer pra vocês, eu vou deixar logo no início desse vídeo, que é onde você vai adquirir o Redofine Caps. Infelizmente, algumas pessoas que adquiriram não tiveram resultados e elas não souberam dizer o porquê, e eu vou explicar pra vocês o que pode ter acontecido. Infelizmente, com o sucesso que o Redofine Caps está fazendo, algumas pessoas começaram a falsificá-lo e vendem em Mercado Livre, Shopee, Amazon. Porém, o produto que você adquire, o Redofine que você adquire fora do site oficial, ele não tem garantia e você não sabe que tipo de produto você está adquirindo. Pode ser um produto que coloque a sua saúde em risco, pode ser um placebo e, além de tudo, você perde o seu dinheiro e não tem garantia nenhuma. Pra quem não sabe, o Redofine Caps, ele tem um site oficial e esse site oficial, ele tem um suporte, ele tem uma garantia. Se você adquire fora do site oficial, eles não se responsabilizam pelo que você vai tomar e se você vai ter resultado ou não. Pessoal, o Redofine Caps, ele é um encapsulado 100% natural, composto de espirulina, laranja-mouro, quitosana, piscilho. E ele te ajuda no processo de emagrecimento. Tudo o que você precisa fazer é tomar duas cápsulas ao dia, uma pela manhã e outra à tarde. E em pouquíssimo tempo você começa a ver os resultados. Que é a perda de peso, o intestino regulado, melhora do sono, melhora da disposição, redução de medidas, redução de inchaço, de retenção de líquidos, redução na vontade de comer doces, redução no apetite. Ele é um potente emagrecedor e o melhor dele é que ele é 100% natural, ele não tem efeito colateral nenhum, ele é aprovado pela Anvisa. Então você pode tomar tranquilo, que não vai te trazer benefício algum, muito pelo contrário, ele vai te trazer muitos benefícios pra você e pra sua saúde. Infelizmente a gente sabe que mais da metade da população hoje está com sobrepeso, está cada vez mais difícil emagrecer. E você sabe também que se você tomar um remédio forte, às vezes você até pode emagrecer, mas depois você tem um reganho de peso que é o dobro do que você perdeu. Fora que você coloca a sua saúde em risco, você pode vir ter um problema de saúde futuramente. Então o melhor que você tenha a fazer realmente é partir pra um tratamento natural, que não vai prejudicar seu corpo, sua saúde e que realmente vai ajudar você a emagrecer. O Redo Fine Caps, ele tem uma garantia incondicional de 30 dias. Então se você se propor a fazer o tratamento por 30 dias e após esse período você não gostar dos resultados, você achar que não valeu a pena pra você, que a perda de peso não foi tão boa assim, você entra em contato com eles pelo suporte e pede o seu reembolso. Mas eu tenho certeza que vocês vão amar os resultados do Redo Fine Caps. E quando você vai realizar a compra, além de você receber um dos melhores emagrecedores do mercado, juntamente com a sua compra, independente do kit que você adquirir, você recebe vários e-books que também vão te ajudar no processo de emagrecimento, que são e-books com receita zero, low carb, sucos detox, guia alimentar, receitas pra melhorar e aumentar a sua imunidade. Então não tem mais desculpa pra você não perder peso. Lembrando que o site oficial do Redo Fine Caps vai estar fixado no primeiro comentário abaixo desse vídeo e também na descrição. E se você ficou com alguma dúvida, se alguma dúvida sua não foi esclarecida, comenta aqui abaixo também, que vai ser um prazer te ajudar a te responder. E se você já tá tomando o Redo Fine Caps, comenta aqui abaixo também, que assim nós vamos ajudar mais pessoas que também querem adquirir. Esse é o meu recado pra vocês hoje, pessoal. Espero que eu tenha ajudado e tirado as dúvidas de vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau.